Salve as pessoas camufladas, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez nós vamos conversar sobre Iris Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela é real Scanda Iris, um pouquinho de informação sobre o episódio Mas ainda sem revelação de data do episódio Muito importante frisar isso Então deixa seu like, bora lá conversar um pouquinho Eu sei que tem uma galera que tá animada, tem uma galera que não tá tão animada assim pra Iris Mas não tem problema, vamos debater e ver no que vai dar Bom, a Scan fala um pouquinho sobre a Iris, quem é ela Então aqui nesse círculo aqui, fala que ela saiu, né? Da de Natal dela com o Axel pra se tornar uma mestre de dragões Então a ideia continua a mesma, referente a Iris Aqui nós temos um pouquinho sobre ela ter conhecido o Ash no passado E que o episódio dela está próximo Ou seja, então provavelmente Iris deve ser a primeira a aparecer antes do Gary O que é bem interessante porque eles já haviam mostrado a foto da Hika Matsumoto Com a voz original do Gary se reencontrando, tirando fotos e tal E a Oi, que é a voz original da Iris A gente não teve nem nada falando sobre ela assim Então a gente até achou que o Gary poderia vir antes da Iris Mas a estratégia vai ser colocar a Iris em primeiro Bom, bem legal aqui E a gente acaba encontrando essa foto Que é uma versão do anime Pokémon Jornadas do Ash lá em Unova Deixa eu ver se eu coloquei essa foto aqui Na verdade eu fiz até um comparativo dessa foto Essa aqui é o Ash Encanto, né? Também com os traços de Jornadas Eu até fiz esse comparativo lá no Twitter, saca só Pra gente poder ter uma noção Apesar que tá bem borrado por conta da imagem, né? Mas acho que dá pra gente ter uma noção aí De como os traços ficaram diferentes, né? Então... Eu acho que faz uma diferença Um menino Ash de calças e luvas, né? Porque Jornadas a gente não tem Essas características no Ash E isso dá toda uma repaginada pro personagem E, assim, eu não entendi porque colocaram uma bermuda nele Pra mim é meio desnecessário Ela não teria colocado o Ash de bermuda em Jornadas Mas parece que ele gostou desse Sun Moon Então segue em frente Mas, de fato, a calça e as luvas dão um outro ar Para o Ash, sem dúvida A imagem também revela uma informação importante Que ela tem a intenção de desafiar o Ash agora nesse retorno Então Iris vai desafiar o Ash E vamos ver no que vai rolar, né? Será que vai ser uma batalha de Emoga contra Pikachu e Dragonite vs Dragonite Será uma batalha 1 contra 1 3 contra 3 Eu não sei quantos Pokémon eles vão selecionar Quantas vezes a Iris vai aparecer Mas já sinalizando aqui a vontade da Iris em batalhar contra o Ash E aqui o contexto que chamou muita atenção Que foi a Iris com uma mancha vermelha na cabeça Provavelmente porque alguém jogou uma Pokébola na cabeça dela Talvez, e pode ter sido o Gol E o contexto parte muito para aquele contexto lá em Nova também Quando o Ash encontrou com a Iris Que ele acaba encontrando o Axel E acaba jogando a Pokébola Hum, o Ash nunca jogou Pokébola num Pokémon, não é mesmo? Joga Pokébola E acaba acertando a Iris E aí ele fica bem brava com eles Ficam discutindo Talvez eles tragam o mesmo conceito para a Iris E o Gol Uma coisa legal sobre o Axel É a vontade dele em evoluir Isso sem dúvida é fenomenal Porque o fato dele não estar aparecendo na SCAN Pode indicar sim que ele possa ter evoluído É legal Porque em Black & White Ele sinalizava a vontade dele em evoluir E isso nunca foi explorado Apesar de terem jogado essa informação Então talvez o roteiro queira jogar o Axel evoluído agora Para a gente, pelo menos em Fracture Seria muito, muito legal E quem sabe até mesmo uma evolução seguinte para a Haxoros Então ficamos na expectativa, né? Para lembrar um pouquinho do time da Iris, né? Ela está com o Axel, o Scudrill, o Emolga, o Dragon Knight E o Gible, que foi o Gible que ela capturou Basicamente no último episódio que ela aparece mesmo Que é quase um especial assim, podemos dizer Que é o episódio que ela batalha contra a Claire em Jotô E depois daquela batalha ela segue rumo seguindo um Rayquaza Porque ela acabou perdendo, né? Mas ela continua com o seu sonho aí De querer ser uma treinadora de dragões, né? Uma mestre dos dragões Então vai ser bem legal o retorno dela Mas eu já, assim, adianto Para a gente não criar grandes expectativas Justamente por se tratar de jornadas Que pode nos dar um episódio Um pouco quanto Meio assim Sem muito tempero Vamos colocar o Cylon aqui no meio, entendeu? Então pode ser um episódio que não tenha muita coisa Como a gente pode estar imaginando Mas, pelo menos vai ter batalha Ela vai desafiar o Ash para uma batalha Será que cai no contexto de Mundial? Será que cai no contexto só de tipo Oi, eu quero te desafiar? O que será que a Iris quer fazer No anime Pokémon retornando aí? E nessa batalha com o Ash Qual será o foco dela nessa batalha? Treinar o Dragonite dela? Provar para o Ash que ela está mais forte Uma batalha amigável Uma batalha ranqueada Só o tempo vai nos dizer Mas eu estou bem animado Com o retorno da Iris, tá? Então, vamos cruzar os dedos E eu acho que vai ser um episódio bem interessante Uma coisa legal também Deixa eu ver se eu acho Entre essas mil e uma imagens Que estão aqui Eu já falei para vocês, né? Aquela conversa lá de merchandising Estarem ligadas com o anime A gente já tem atualização de merchandising Inclusive para comidas E com a evolução do Sobol Que é o Drizzle A gente tem também o Vaporeon Aparecendo Que a gente vai falar sobre ele SirFat e Pikachu E o Vaporeon E o Vaporeon aparecendo Ganhando destaque aqui Será? Será? Vamos ficar na expectativa Seria muito legal ver a Koharu Como uma treinadora de Evolutions Não vou mentir Mas Não sei se eles vão fazer isso De qualquer forma Vamos esperar E ver no que dá Beleza? Estou ansioso sim Para o retorno da Iris Eu acho que é uma personagem legal Eu acho que Pode rolar um conteúdo legal Mas Eu espero que O roteiro Dê a liberdade Da mesma forma Que eles deram Para a Misty e para o Brock No fato da Iris Estar progredindo Em sua jornada Porque Misty e Brock Progrediram até demais Em relação ao Ash Nossa Muito Então Eu gostaria Que a Iris Também estivesse progredindo Em sua jornada Agora Os contextos com o Gol Como as coisas vão ser Sobre esse episódio É difícil dizer Mas ainda assim Fico na expectativa Do episódio ser Bem interessante No mais É isso Camargo e eu ficando por aqui Um forte abraço A gente se vê logo logo Espero que vocês tenham gostado Me diga aí O que vocês esperam Sobre a Iris Em Pokémon Um forte abraço Fui